Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje eu irei falar de um kit que eu estou usando todos os dias. Ele tem mais ou menos um mês e meio. E após eu usar ele com o hidratante da Eudora, eu vi uma grande diferença em minha pele também. E esse kit é um kit que eu acho que todo mundo conhece, que é o mundo inteiro, aliás, que é o Brasil inteiro conhece. Eu acho que não há nenhuma pessoa no Brasil que nunca usou, né? Que é o leite de rosa que eu uso, é como o tônico. Olha o meu grande segredo. Gente, há umas pessoas que falam que isso é para o corpo, que isso é para as aquecidas. A minha mãe, ela não usava creme, mas ela tinha pouquíssimas rugas para a idade dela, quando ela morreu, aos 104 anos. E ela usava somente o leite de rosa. E eu comprei essa aqui é a caixinha que eu a sua prova que é ele, tá, gente? Que é esse aqui, que é o sabonete em barra leite de rosa. Ele é baratinho, eu comprei ele, gente. Eu comprei ele de 2,70. Então, assim, ele é maravilhoso. Eu, 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 eu lavo ele com ele duas vezes ao dia de manhã na hora que eu acordo e à noite é para eu e meus cremes. Como é somente eu Que uso Aí O dura é bem mais Ah Karina Mas ele quebra Ele quebra tá gente Eu creio Que ele quebra Mas eu lanço o do leite Ele pode Ter mais leite E aí Ele quebra Mais Mas assim Ele é um baratinho Que Eu acho que eu Nunca mais Fico Esse sabonete Leite de rosa Que ele é muito bom Muito bom E por exemplo Se Vocês Quiserem Tomar banho Com ele Pode também Eu uso Somente No rosto Tá gente Que é O Que é O Um dos meus Segredinhos E assim E Amanda Ai minha pele Com esse kit É mais É mais O É o É o É o É o Esfoliante E o Hidratante O da Eudora É um show E a máscara Que amanhã Eu irei É Moça É maravilhosa Também E é O também Baratinho É de Dez reais Então assim Usa-se É a mesma Coisa Eu Não Pude Comprar O É o A kit Inteiro O da Eudora Mas aí Eu comprei Aquilo Que eu Podia Comprar E foi Ótimo Pra mim Entendeu Então assim Usa-se Uma De marcas O Diferente Usa-se Uma coisa Barata Um É um É um É um Leite de rosa Que A gente Sabe Que Clareia A pele Que Que Ele É Ótimo Pra pele Mesmo Que é uma Pensa Falar Eu não uso Que é Puro álcool Mas Pensa Bem As mulheres Antigamente Era só Isso Que elas Usavam Gente Que Antigamente Não O O O O O Tinha É Cremes Ácido E Laureônico Clareadores E O Descetro E O Descetro Descetro Não Tinha Entendeu Não Tinha Mesmo Entendeu Então Assim É Excelente E Outra Coisa Esse O O O O O O O Sabonete Ele É Excelente Ele Limpa E Muito Bem A Pele E A Hora Que A 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 Parece Que Esse 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 Sai a cor Da minha mancha No leite de rosa É Porque A O Sujeira Quase Nada E Hoje Nem Isso Saiu Gente Então Assim É Um É Um A Kit Que É Baratinho É A Mesma Coisa Esse Leite de rosa Eu Eu Comprei Na Oferta Outro Dia Estava De 5 E 99 O Médio E Esse Aqui Eu falei Ah Eu Irei Comprar Só Um Porque Vai Que É Rui Arrependi Esse Mês É Sexta Feira Eu Irei Na Loja R Que Ela Não É Minha Paga Para Fazer Propaganda Então Loja R Tá Que É O Novo Brasil Inteiro E Por Exemplo A Hora Que Eles Falar Karina Você Merece Um Patrocínio Eu Falo O Nome Da Loja Aqui Tá Gente Mas É Pesca Loja Que Ela É Boa E Lá Tava O 2 68 Eu Eu Falei O 2 70 É Por Causa Dos Dois Centafos Mas Assim É Muito Bom Esse Mês Eu Irei Comprar Vários Desse Aqui E Assim Ele É Maravilhoso Então Assim Corre E Compre Tá Porque Ele Limpa Bem A Pele E Ele Nem A Maquiagem Fica Tá Gente É Com Esse Aqui Espero Que Vocês Adoraram A Minha Resenha De Hoje Beijos Tchau Tchau Tchau